I'd choke you down, just like a pill Porra, meu filho! Música Oh, Jesus do céu, amado Senhor Cristo Tá foda, mano, pra gravar Tá foda Ai, carai, tô aqui embaixo, fechada doida Porra Caramba, tomar corte então, droga Caraca, o cara entra sem dar senta, velho Começando um vídeo como? Daquele jeito, mano Abre esse retrovisor aí, mano Opa Rapaziada, se você começar a assistir o vídeo aí, agora, tal Pô Não esqueça de Esqueça de O xixi O cara tá certo ainda, o cara ia atropelar o cara, pô Cês viram? Ele é pedestre, meu amigo O cara é pedestre, tio O cara é pedestre, tio O senhor tá errado, o cara é um pedestre, rapaz Tu é um otário Tu é um otário Mas não é foda Olha, o bicho tem moral mesmo de encostar bem perto Quero ver ele passar Se passar é o bichão Tem mais polícia ali do outro lado, fechando ali Ah, agora dá pra ver Lá na frente tem um carro da polícia Dois, três... Três carros particulares Duas vans Vai de bora, vai Entra por aí mesmo, que eu quero ir por aqui Olha Olha, ele se abusou Se abusou o policial Vai O cara deu o dedo pro policial Ele tá vestido todo do cara Deu o dedo pro policial Caralho, viu, mano? Caralho, viu, mano? Ah, ah, olha Puta, que pariu Ou esse perdeu na curva Tá bem, viado? Tá bem? Tá bem, tranquilo. Então é isso aí, galerinha. Mais um videozinho rápido pra vocês, só pra mostrar a situação, como é aqui do trânsito. Ai, ai. Seta, né, pai? Já dá a puta aí, ó. Vamos lá me fechar agora, hein? Deu seta, tá vendo? Tchau. 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 Eita, misericórdia Jesus do céu, meu Deus do céu. Eita, misericórdia Jesus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, acabei de escapar de um acidente aqui. Eita, misericórdia Jesus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eita, misericórdia Jesus do céu, meu Deus do céu. Eita, misericórdia Jesus do céu, meu Deus do céu. Eita, misericórdia Jesus do céu, meu Deus do céu. Aos amigos da estrada. Caralho! 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 Saiu de trás do carro e entrou de uma vez Pelo amor de Deus Você machucou, meu irmão? Não machucou? Não Deixa ele quietinho, deixa ele quietinho Ele tá bem? Calma, calma Deixa ele esfriar Ainda bem que tá gravando Ele só vai saber o que vai sentir O maior que ele esfriou, pô Foi a moto pra Deus? Oi Só meu pé O cara é foda, velho O cara tá aqui Mas ele tá bem? Meu amigo, como é que o cara tá bem? Ele tá respirando Se tiver quebrado o osso Pois é, mas aí tem que chamar o SAMU Não, é Não Vai nada, ninguém vai sair correndo Não, não tô indo correr não, meu filho A polícia ali, ó Você tá achando que eu ia correr? Eu ando certo Ó, chefe Vai lá e chama os homens lá Ele entrou no corredor ali Tem a gravação, tem tudo E aí eu bati nele Ele tá falando que tá bem Você acha que precisa de algum procedimento? Ele tava de moda? Ele tava aberto? Não, ele tava aberto Saiu da frente do carro, olhando pra trás Tá tudo gravado Fechei só por causa do abraço aqui I took you down just like a pill Oh yeah Take you like a pill Tchau 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 Tchau